Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica para todos.com falando com vocês Olha o que eu tenho aqui, eu tenho aqui um carregador, uma fonte, um carregador Mas vocês veem a marca aí que deve estar dando para ler, Urano Urano é a marca muito famosa de balanças, ok? De balanças, de balanças não de precisão, mas balanças aí do comércio, enfim Eu recebi isso aqui para consertar para um cliente e é o seguinte, qual o problema? Ele diz que ele bota a balança dele para carregar com o carregador Acende o LED, mas não sai tensão aqui na ponta Bom, o que acontece, hein? Está aí, o fio está aí, se acende o LED aqui o que eu penso é Poxa, está tendo tensão aqui Só que na ponta não está tendo, algum problema tem no meio do caminho, né? É o que a gente pode pensar Isso para quem é eletrônico, por aí vai Então vocês veem aqui, a diretora pode conseguir mostrar para vocês Qual é a tensão dessa fonte, deixa eu tentar mostrar aí, ó Ver se dá para ler 7,5 volts, meio miliampé Ou melhor, 500 miliampé Meio ampé De 7,5 volts Então a gente ligando isso aqui na tomada Tem que sair 7,5 volts, 7,6, 7,7 ou um pouco menos que isso, né? Por bem Então vamos lá Estou com o multímetro aqui Ok E estou com a tomada bem aqui Por que que aqui? Se vocês observarem, eu estou sim com a lâmpada série Sabe? Todo o conserto que eu faço aqui Apesar de eu não mostrar todos Eu boto com a lâmpada série Por quê? Se estiver em curto, ela nos protege Vou ligar, ó Ó Realmente acendeu Apagar uma luz aqui, ó Realmente acendeu o LED da fonte Da balança A lâmpada série não acendeu Então não tem curto circuito, né? Beleza E aqui agora Já está aceso ali Deixa eu ver O que a gente consegue aqui com o multímetro Vou acender de novo a luz aqui Para eu poder ver Dá para ver ainda ali, né, diretora? Que está aceso Ó Então deveríamos ter sete volts e meio aqui, né? Olha aí, ó E é descer Olha aí, pessoal Tem um zero Aí faz sentido que o cliente reclamou, né? Não tem tensão Olha aí Zero tensão Então, Rodrigo, mas peraí Peraí, peraí E se a gente dobrar o fio? Olha lá Será que vai? Ó Eu acho que é mau contato nessa parada Caso contrário, aqui Não estaria aceso Por bem Mas não acendeu nada Vamos fazer um teste aqui mais simples Olha o que eu vou fazer Está ligado ainda Né? E o que eu vou fazer? Olha aqui Vou começar a pegar daqui Até a ponta Para ver Onde a gente encontra a tensão Então vamos lá, ó Pegar aqui Diretora mostra Onde eu estou pegando aqui É Tem que furar direito, né? Porque a ponta é fina, mas Ó Não estou pegando direito, não Tá Vamos lá Ainda nada Vou pegar de novo aqui, pessoal Ó É um furo Porque a minha ponta é fina, tá? Então não estraga o fio, não Ah Olha aí, ó Tem 7,61 Ali no multímetro Ou seja Os 7,5 volts de C Que vocês falaram lá, né? Lá no início Não é isso? Está aí, ó Então Significa que daqui até aqui Ó Tem tensão Beleza Então vamos um pouco mais para frente Já vou logo para cá, ó Vamos ver se a gente acha a tensão aqui Não é fácil furar o fio O lance é esse Que o fio é bem fino também Olha aí Mas está aí Aqui também temos 7,61 Mas Rodrigo E aqui na ponta ainda? Será que já tem, ó? Pessoal Pessoal, não tem problema Mesmo que eu inverto as pontas aqui Ele vai marcar menos Ali no multímetro Mas, ó Não tem nada Está zero Então vamos mais para frente Porque o fio A minha desconfiança Falando para vocês É O fio deve estar quebrado Em algum lugar Então vamos lá Ó Mais uma parte aqui Olha aí Encontramos o mesmo 7,61 7,61 Está aí Então isso aqui também tem Vamos andar mais para frente Tudo isso significa que o fio está bom Já vou logo dar um pulsão Aqui para frente, ó Rodrigo, você já sabe de alguma coisa? Sei não Estou igual a vocês Estou cego igual o tiroteio Ó Cara Mais uma vez 7,61 Ou seja Olha o que vocês estão vendo aqui Ó A diretora pode mostrar Olha o que a gente já percorreu de fio E olha o que sobra ainda, ó Daqui Para cá Bom Vou ser bem ousado Vou tentar pegar daqui, ó Olha isso aí Olha isso aí Daqui para cá, pessoal Olha aí Olha aí Eita Olha aí 7,61 Também, pessoal Olha o pedacinho que a gente tem aqui, ó Ou seja O problema está daqui para cá Porque daqui para lá A gente tem tensão Então está carregando Então o problema está mais para cá Vamos ver aqui, ó Bem próximo Como a ponta É, está difícil, hein Olha aí, pessoal O que sobrou De pedacinho de fio Pessoal Significa sabe o que? Rodrigo Se você cortar aqui Aqui vai ter que ter tensão Mais ou menos isso Mais ou menos isso Então o problema está para cá, ó Daqui Para cá Vamos mais para frente Ó Aqui já não encontra nada, ó Ó Ó Pessoal Tem um problema aqui, ó Aqui não tenho nada Agora eu vou vir aqui de novo Aqui para frente Para trás, ó No caso para trás Que eu acho que é onde a gente estava Ainda nada Nada Mais um pouco Ó Aqui eu já tenho, ó Olha aí a ponta Aqui eu tenho 7,61 E para cá Vamos ver Até onde eu vejo Onde eu consigo Tenho aqui também, ó Achei de novo Olha o que sobrou Tenho 7,61 Bom, pessoal Eu não vou arriscar não Muito Olha o problema Que a gente tem aí Se aqui eu ainda tenho O problema está daqui para frente, ó Vou aqui bem Rodrigo vai na beira aí, então Vamos lá Vamos lá Está aí Ou seja O problema está Antes disso Então está bem aqui, ó Onde o fio dobra Isso é um problema Isso é um problema Sabe por que, pessoal? Porque eu preciso desse plug Aí é um problema Aí é um problema Eu preciso desse plug Por bem E agora O que eu faço? Vou tentar cortar daqui E emendar Vamos lá Pessoal, está aí, ó Foi triste o trabalho Mas olha O que sobrou É um cotoco Olha aqui, ó Está vendo isso aqui, ó Essa parte Que não deveria quebrar Porque deveria ser flexível Foi justamente Vocês estão vendo Só uma perna de fio, ó Foi justamente onde quebrou Não era ideal Mas quebrou Então Sobrou um cotoco E por que esse cotoco? Porque é essa parte aqui, ó Que vai entrar na balança Eu não posso jogar lá fora Ok? Essa parte aqui Entra na balança Então aqui Eu vou botar uma cola quente Tá? Para deixar mais reforçado Mas o que interessa Principalmente é Agora tem tensão Vejam vocês, ó Já está ligado aqui A diretora pode mostrar E agora eu estou aqui com a fonte, ó E vou mostrar para vocês, ó Olha aí Marcou, né? Está aí Então, pessoal Já temos tensão na ponta E já pode carregar a balança O problema foi aqui E isso é muito triste Porque vejam Isso aqui era daqui, ó Olha aí Para ser flexível Mas Acontece Então Eu mostrei esse vídeo aqui para vocês Para saber que Isso aqui também pode quebrar A minha chapinha de cabelo E por aí Vários Secador de cabelo E por aí Vários outros aparelhos O problema pode estar aí Aí você vai e joga A fonte fora Achando que ela não dá mais no couro Por sorte Aqui a gente tem um LED Mas senão a gente jogaria Talvez Provavelmente a fonte fora Para trocar por outra O problema aqui é o plug Então, ó É isso aí Eu vou mostrar como vai ficar no final Não preciso Porque eu só vou botar uma cola quente aqui Mas o plug Ficou assim É isso aí Temos tensão de novo E vamos carregar a balança de novo Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle